E aí Camelinha, conversa uma coisa então, vai lá Camelo E é bom demais, bom demais Refrão, vai lá Gosto assim como tu faz, se eu me revolto e tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais, quanto mais eu me solto e tu me prende mais E é bom demais Assim como tu faz, se eu me revolto e tu volta com a paz Viciado eu e sempre quero mais, quanto mais eu me solto e tu me prende mais E é bom demais Se eu paguei pra ver, não resisti Despreocupado, casco do desapecado, eu tentei te levar no embalo Aí me surpreendi Não sei porque, não, 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 mas quando eu vi Todo esse teu gingado, teu cabelo cacheado, castanho caramelado Minha reação foi sorrir, gosto assim como tu faz, quando eu me revolto e tu volta com a paz Viciado eu e sempre quero mais, quanto mais eu me solto e tu me prende mais E é bom demais Assim como tu faz, quando eu me revolto e tu volta com a paz Viciado eu e sempre quero mais, quanto mais eu me solto e tu me prende mais E é bom demais Um anjo que caiu do céu e cruzou meu caminho Meu caminho Dadivado meu senhor, que não me abandonou, me deu você pra eu nunca mais caminhar sozinho Um anjo que caiu do céu e cruzou meu caminho Dadivado meu senhor, que não me abandonou, me deu você pra eu nunca mais caminhar Gosto assim como tu faz, quando eu me revolto e tu volta com a paz Viciado eu e sempre quero mais, quanto mais eu me solto e tu me prende mais E é bom demais Assim como tu faz, quando eu me revolto e tu volta com a paz Viciado eu volto e sempre quero mais Quanto mais eu me solto e tu me prende mais E é bom demais